Nesse momento, Jesus, eu venho humildemente a Ti, usando toda a minha fé, usando, Senhor, toda a minha força para Te pedir ajuda para vencer os desafios. Tudo que eu tenho enfrentado na minha vida, que às vezes quer me fazer fraquejar, quer me deixar para baixo, me ajude, Jesus. Direcione os meus passos, que o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver o caminho da vida, o caminho da salvação. Tu és o Deus, Pai Todo-Poderoso, e estás sempre do meu lado. Eu sei que o Senhor sempre vai me fortalecer e me guiar, sempre que eu pedir, me conceda coragem, determinação para que eu possa enfrentar os obstáculos que surgirem em meu caminho, me dê sabedoria para sempre tomar as melhores decisões e a força para perseverar mesmo diante das adversidades. Eu te peço, me ajude a superar qualquer medo, tire de mim a dúvida, a insegurança, porque a Tua palavra diz que quem conhece o Teu amor não tem mais medo. Vive livre, Senhor, em nome de Jesus. Dá-me forças para continuar, dá-me forças para alcançar a vitória. Me enche com a Tua paz e confiança, me mostras, Deus, em todo o tempo que estás comigo. Me ajude a confiar nos Teus planos para mim, não me deixa duvidar. Mesmo quando eu não entendo nada, me ensina a confiar. Me capacita, que eu possa seguir os Teus caminhos e que o Senhor continue sendo o meu refúgio e fortaleza. Eu te agradeço, porque o Senhor sempre está presente na minha vida. E eu sei que pelo sangue de Jesus, eu já venci todas as adversidades. Eu tomo posse da vitória nessa hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.